Olá pessoas, tudo bem com vocês? Direto ao assunto do vídeo, sem enrolar. Dessa vez eu tô sem o bonezinho, tô carecão aqui, ó. Tem uma pessoa que comentou aqui no meu último vídeo aqui o seguinte, vou botar aqui na tela. Amigo, na moral, que o galo canta não cabe a você, concordo. Mas já que você é astrônomo, me explica aí, e pra todos os terraplanistas, por que um eclipse lunar dura no máximo uma hora e quarenta e oito minutos? Eu não sei de onde ele tirou esse uma hora e quarenta e oito minutos. Sendo que pra Lua dar uma volta completa em torno da Terra, ela demora vinte e sete dias. Será que tem colhões para responder essa? Como é possível toda a sombra passar pela Lua durante um tempo em que ela não se moveria a nenhum grau ao redor da Terra? E antes que você se apoie no argumento de que a Lua faz uma elíptica e não um giro circular perfeito, isso eu sei e os terraplanistas também. Só exemplifiquei dessa forma pra você ver o erro grotesco, em maiúsculo, na explicação de um eclipse lunar quando se considera o tempo que todos os eclipses lunares duraram. Aceita responder essa aí, teu canal vai explodir. Já adianto, você não vai conseguir responder no modelo heliocêntrico. KKKKK Vamos fazer o seguinte, esse vídeo aqui é completamente diferente. Olha só. Lapiseira. Borracha. E tem uns rascunhos aqui. Vamos desenhar e fazer conta. Eclipse. Vou botar aqui, eclipse. Eclipse. Lunar. Total. A gente vai começar na ideia do total. Beleza? Já fiz um monte de vídeo disso, mas não desse jeito que eu vou fazer agora. Qual é a ideia base? Qual é a ideia base que você vai encontrar nos livros? Nos livros que não se pode acreditar em tudo. Não é isso que vocês falam? Então vamos lá. Os livros que não se pode acreditar. Tem que questionar. Tá certo, tem que questionar. Então vamos lá. Se você questionou, eu vou responder. Qual é a ideia base? Você tem aqui uma coisa que a gente chama de sombra da Terra. Não é isso? O nome mais técnico é umbra. Show? Aqui você vai ter uma lua. Aqui, ó. Lua. O eclipse total da lua acontece quando essa lua aqui, ela vai passar por uma trajetória que passe aqui dentro. Beleza? Passou aqui, pode ser pra cá, pode ser pra cá, pode ser pra cá. A direção aqui de como vai acontecer vai depender de uma série de parâmetros um pouco mais complicados que eu não quero mostrar neste vídeo porque vai ficar um vídeo muito grande. Eu quero só responder a tua dúvida. A questão é, a lua vai chegar aqui e vamos pegar no meio. Por que no meio? Porque aí aqui, ó, eu posso te dar o valor do diâmetro dessa sombra. Show? Qual é esse diâmetro aí que você quer em quilômetros? Então vamos lá. Nove mil aproximadamente. Eu vou botar aqui aproximadamente nove mil quilômetros. Show? A lua entrou aqui, ó, ela vai fazendo essa trajetória, não é isso? Vai fazendo essa trajetória. Tá aqui dentro, eclipse lunar total. Começou a sair, acabou o eclipse lunar total. Se ela passa, por exemplo, aqui assim, ó, nessa direção aqui assim, ó, o que vai acontecer com ela? Você não vai ter um eclipse lunar total, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Parcial. Concorda? Ou não? Então, a questão é o seguinte, qual é o diâmetro da lua? Você sabe? Aqui, ó, vou te dar o número. Três mil, é, quatrocentos setenta e quatro, vírgula dois quilômetros. Show? Beleza? Até aqui não tem nada difícil. Show? Só que é o seguinte, quanto que é isso aqui em diâmetro aparente? O que é esse diâmetro aparente? Imagine aqui um círculo trigonométrico. Pronto, vamos aprender um pouquinho de matemática. Lembra do círculo trigonométrico? Aqui é zero, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2. Fez uma volta completa, chega em 2π. Em graus isso aqui, uma volta completa é o quê? 360 graus. Show? Nada de novo. Ensino fundamental e médio aqui, beleza? O diâmetro aparente da lua vai ser um pedacinho, uma porção desses 360 graus aqui, ó. Uma porçãozinha onde você encaixa a lua. E essa porçãozinha aqui, você inclusive consegue fazer as contas com um simples telescópio. Vai ter margem de erro, incerteza da medida e tudo mais. Mas se você quiser um número legalzinho, é o seguinte, meio grau. Esse é o diâmetro aparente da lua, visto da terra na distância em que a lua está da terra, 384 mil quilômetros. Beleza? Redondando aqui. Meio grau. Show? Meio grau é mais ou menos 31... É que eu lembro, mais ou menos é 31... Porque eu estava fazendo essa conta há pouco tempo até. 31 graus e... Acho que é 5, se não me engano. Depois vocês podem conferir aí qual o diâmetro aparente da lua. Vai ser 31 minutos, vírgula 5 segundos de arco. Tá? Se você fizer uma simples regra de 3 aqui, ó. 3.472 aqui. 74,2. E os 9 mil quilômetros aqui, isso vai dar quanto mais ou menos um em relação ao outro? Vai dar aproximadamente, o quê? 2,5 ou 6... Eu vou arredondar aqui para 2,6... É... Diâmetro. 2,6 vezes o diâmetro... Da Terra. Beleza? É isso aqui que acontece. É mais ou menos isso. Ou seja, 9 mil quilômetros é igual a mais ou menos 2,6... O diâmetro... Desculpa, da Lua. Da Terra não, da Lua. Comparando esse cara aqui com esse cara aqui. Show? Guarda esse 2,6 aqui. Você concorda comigo que esse carinha aqui vai ter que passar, vamos supor, num eclipse em que ele passe exatamente aqui, atravessando exatamente no diâmetro da sombra. É isso que a gente vai considerar. Passando aqui exatamente no diâmetro da sombra, você concorda comigo que ele vai percorrer 31,5 nesta distância aqui, nesses 9 mil, certo? Então, a Lua vai percorrer esta distância aqui, aproximadamente 2,6, ok? Porque é 9 mil quilômetros aqui. Até aqui está tudo certo. Eu espero que não esteja complicado. Vamos lá. Vamos continuar. Você me disse que a Lua leva 27 dias, não é isso? Se você quiser uma conta com um número um pouquinho mais aproximado, é 27,3 dias que a Lua dá a volta em torno da Terra. Beleza. 27,3 dias. Se você considerar, não vou nem falar dessas órbitas elípticas, circulares, esquece isso. Pensa aqui comigo, raciocina junto. Vou botar aqui a Lua e essa aqui é a Terra, beleza? A Lua vai aqui em volta da Terra em quantos dias que você falou? 27, né? 27,3 dias. 27,3 dias é uma volta completa, não é isso? Uma volta completa aqui em cima é o quê? É 360 graus, não é isso? Então, você concorda comigo que eu posso escrever aqui que 360 graus dividido por 27,3 dias. Está ok. Não posso escrever isso? Se eu dividir 360 graus por 27,3 dias e fazer uma simples regra de 3 aqui, eu quero saber quantos graus eu movo em um dia. O que acontece aqui? Faz a conta aí, vai dar 13,19 graus por dia. É isso que vai acontecer? Mas e se eu quiser, ao invés de dia, hora? Você vai fazer simplesmente conversão de unidade medida. Vai dar 0,55 por hora. Ok? 0,55 por hora. Mas olha o que eu disse aqui em cima. Meio grau. Meio grau. Então, essa lua aqui, ó. Meio grau, meio grau, meio grau, até sair da umbra durante esses 9 mil quilômetros aqui. Faço uma regra de 3 básica aqui, ó. De 31,5 minutos e segundos de arco com 9 mil quilômetros para você saber qual é o diâmetro aparente da umbra aqui, ó. Para você comparar. Por que eu estou falando isso? Porque meio grau é esse cara aqui, que é esses quilômetros aqui. Se você multiplicar por 3 aqui, ó. Ou melhor, por 2,6, que foi o número que eu falei para você guardar. Vai dar exatamente esse percurso total que ela vai ter que passar aqui na umbra para acontecer o eclipse. Concorda? Ficou correto isso? Quanto que é meio grau, que é 0,5? Vou botar 0,5 grau. Beleza? 0,5 é 1 dividido por 2, meio grau. 0,5 grau vezes 2,6? Vamos fazer a conta junto? Vamos? 0,5 vezes 2,6. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 0, 0. Mais 3, fica 3 aqui embaixo. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Então, vai ficar 1, 3 e 0. Tem duas casas aqui na vírgula. Então, ó. 1,30 graus. Correto? 0,55 graus por hora. 1,30 graus. 0,55 graus por hora. 1,30 graus. 0,55 graus por hora. Acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar, não é? Se eu botar aqui... Vezes 3. Vai. 0,55 vezes 3. Vamos fazer a conta junto. Porque eu quero 3 horas. Quanto que eu tenho? 3 vezes 5, vamos lá. 15, sobe 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Sobe 1. 3 vezes 0, 0. Mais 1, 1. Duas casas decimais. 1,65. Em 3 horas... 1,65 graus. 1,65 graus. Eu já passei 1,30 graus. O que isso significa? Em menos de 3... Em 3 horas, o eclipse já acabou aqui, velho. Já acabou. Tá aí, ó. 27 dias. Tá respondida a conta? Tá respondida a sua pergunta? Eu espero que esteja, né? Heliocentrismo é só pedagogia pra aprender o início. É didático. É só pra você começar a estudar o negócio. Heliocentrismo está errado, incompleto, não explica tudo. Não serve. Simplesmente não serve. O heliocentrismo considera o Sol como o centro do universo, cara. O Sol não é o centro do universo. Não é nem o centro da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E a nossa galáxia não é nem o centro de nada. Não existe centro no universo. De acordo com o Lambda CDM, que é o modelo que explica as observações, onde cabe no que todo mundo chama de Big Bang. Heliocentrismo não é usado. Pra esse problema aqui de Terra, Lua e Sol, pros eclipses, por exemplo, uma das coisas que é muito utilizada, e aí já é bem mais complicado, é o problema dos três corpos. Sabe o que é legal com isso? É que a gente consegue prever o futuro. Eu não tô brincando. A gente consegue prever o futuro. Sabe como? 26 de maio de 2021 vai acontecer um eclipse lunar total. Vai aparecer na Austrália, nas Américas, no Oceano Pacífico, 26 de maio de 2021. Você perguntou se eu tinha culhão pra responder. Agora eu vou perguntar se você tem culhão pra voltar aqui 26 de maio de 2021 e escrever aqui embaixo nos comentários. É, você tem razão. O eclipse tá acontecendo. Você tem até 2021 pra juntar dinheiro e ir nos locais, um desses locais que eu falei, que vai ter o eclipse lunar. E aí você tira a foto e você vai ver, caraca, o maluco prevê o futuro mesmo. Vai ter o eclipse lunar. Sabe como a gente prevê o futuro? Com simulações computacionais, usando os cálculos, alinhados a todas as observações que a gente tem desde a Grécia Antiga sobre os eclipses, sobre tudo isso que você tá vendo aqui. A gente consegue prever o futuro com a física e a matemática. Modelo da Terra plana, o que vocês conseguem prever de futuro? Nada. Não serve pra nada. Absolutamente nada. Só serve pra me colocar de título aqui neste vídeo. Até a próxima. Auf Wiedersehen.